Sabe, vovó, que eu sou sorrisante? A vovó? É, meu amor, eu sou muito lindo, eu sou, eu sou lindo demais, eu sou um príncipe, não sou? Eu sou o príncipe, tu tá olhando o que, hein? Hein, meu neném? Eu sou o menino mais lindo e mais fofo, cadê o meu meninozinho? Tu tá olhando as cores, né? As cores que meu neném tá olhando. É, eu estou sério hoje, estou sério. É, dá a mãozinha pro vovô, dá a mãozinha pro vovô. É, mãe. Fala com a vovô hoje. Fala. Vai. Bate aquele papo com a vovô. Bate aquele papo. É, aquele papo. Hum, eu sou muito lindo. Eu só quero falar com vovô agora, mas eu parece que não vou falar com vovô, não. Quem é esse menininho, hein? É, eu só tenho dois meses, só dois meses de nascido. É, meu vovô lindo. Eu te abençoo. Que Deus te proteja. Que seja um menino bem abençoado e cheio de saúde. É, vovô tem três príncipes. É, vovô tem três príncipes. Gael, o Atos e o João Guilherme. Fora a mamãe e o papai, que tanto a vovô ama, né? Eu sou muito lindo, vovô. Eu sou lindo demais. Gostoso, gostoso de apertar, né, vovô? É, vovô. Eu sou assim. Eu quero sorrir. A vovô gosta desse menino lindo, ama muito. É, vovô.